E para agilizar a locomoção de quem virá participar e assistir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, várias obras viárias foram feitas no Rio de Janeiro. Uma delas é a Transolímpica, inaugurada no último sábado. A Transolímpica é a última obra de mobilidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos inaugurada na cidade. São cerca de 26 quilômetros. A via liga o bairro do Recreio, na zona oeste do Rio, a vila militar de Deodoro, na zona norte. A linha expressa poderá ser utilizada por carros e também por ônibus BRT. Os coletivos têm uma faixa exclusiva. A Transolímpica faz a integração entre 11 bairros da cidade e conta com seis estações e dois terminais, todos cobertos. Tanto o BRT quanto as faixas para carros do novo corredor estarão disponíveis para a população a partir do dia 22 de agosto. A expectativa da Prefeitura é que 70 mil pessoas utilizem o transporte coletivo e 55 mil veículos trafeguem pela via expressa diariamente. Mas até lá, somente espectadores dos Jogos e quem for trabalhar no evento estará autorizado a trafegar pela Transolímpica.